Aê, é o DJ Dash novamente, o cara é foda aí Eu sou MC Fernandes, vou montar para a novinha Senta a novinha no chão e que quer mexer na bundinha Senta a novinha no chão e que quer mexer na bundinha Aquecimento paz menina que gostado desce e sobe Aquecimento paz menina que gostado desce e sobe Nessa xereca no chão, sobe roçando na Glock Nessa xereca no chão, sobe roçando na Glock Ela gosta, ela se envolve, porque me pude Ela gosta, ela se envolve, porque me pude Essa xereca no chão, sobe roçando na Glock Nessa 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 xereca no chão, sobe roçando na Glock